O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia formal à Justiça contra engenheiros da Prefeitura e coordenadores de um movimento de moradia como resultado da investigação que apura as responsabilidades pelo incêndio e pelo desabamento do prédio Wilton Pais de Almeida, no Largo do Paissandu, centro da capital. Os engenheiros da Prefeitura, que não tiveram os nomes divulgados, são acusados de deixar de interditar o prédio, o que deviam ter feito graças a anomalias que colocavam em risco a estabilidade do edifício. Também foram indiciados Nireudes de Jesus Oliveira, Hamilton Coelho Rezende e Ananias Pereira dos Santos, do Movimento de Luta Social por Moradia. Para a promotora do caso, todos colaboraram com omissão e negligência para a tragédia de 1º de maio de 2018, que deixou sete mortos e dois feridos, além de dezenas de desabrigados. Eles poderão responder por homicídios culposos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.